Isso é o Jafé São Mães Só fingir e me iludir Seu eu te amo é o mais fake do Brasil Você é tão boa de cama Do mesmo tanto que reengana É só surrada e transa Meu coração é quem apanha Se fala que eu mando guardo pra dentro E mais é tudo fingimento Mentirosa, mentirosa O foda é que ela tem uma sentada gostosa O foda é que ela tem uma sentada gostosa Mentirosa, mentirosa O foda é que ela tem uma sentada gostosa O foda é que ela tem uma sentada gostosa A gente termina mas sempre volta O foda é que ela tem uma sentada gostosa O foda é que ela tem uma sentada gostosa Meu coração é que ela tem uma sentada gostosa Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa O foda é que ela tem uma sentada gostosa O foda é que ela tem uma sentada gostosa Mentirosa, mentirosa O foda é que ela tem uma sentada gostosa A gente termina mas sempre volta O foda é que ela tem uma sentada gostosa Vai começar a vaquejada A novinha quer dançar O paridão já tá tocando pra morena rebolar O vaqueiro ama se anima Já pensando no piseiro Chega pra cá minha morena Vem dançar com teu vaqueiro Vai, desce, rebolando O salve vem dançando Que a poeira tá subindo E o vaqueiro tá gostando Vai, desce, rebolando O salve devagar Que o piseiro tá tocando Pra morena rebolar O vaqueiro entra na pista Bata esporia pro chão A novinha requebrando Ao som do paridão E tem a lura morena Que agita no piseiro E decretado campeão E vem dançar com teu vaqueiro Vai, desce, rebolando O salve vem dançando Que a poeira tá subindo E o vaqueiro tá gostando Vai, desce, rebolando O salve devagar Que o piseiro tá tocando Pra morena rebolar Vai, desce, rebolando O salve vem dançando Que a poeira tá subindo E o vaqueiro tá gostando Vai, desce, rebolando O salve devagar Que o piseiro tá tocando Pra morena rebolar Vai começar a vaquejada, a novinha quer dançar O paredão já tá tocando pra morena rebolar A vaqueira não se anima já pensando em piseiro Chega pra cá minha morena, vem dançar com teu vaqueiro Vai desce rebolando, o salve vem dançando O capoeira tá subindo e o vaqueiro tá gostando Vai desce rebolando, o salve devagar Que o piseiro tá tocando pra morena rebolar E o vaqueiro entra na pista, bate esse pódio do chão A novinha quer quebrando ao som do paredão E tem a luna morena que agita no piseiro Um decretado campeão e vem dançar com teu vaqueiro Vai desce rebolando, o salve vem dançando O capoeira tá subindo e o vaqueiro tá gostando Vai desce rebolando, o salve devagar Que o piseiro tá tocando pra morena rebolar Vai desce rebolando, sobe vem dançando O capoeira tá subindo e o vaqueiro tá gostando Vai desce rebolando, o salve devagar Que o piseiro tá tocando pra morena rebolar Receba a sua, o chefe é somanez Na pegada de fera Chefe é somanez Eu me apaixonei e pela mulher certa Que gosta da putaria e que gosta do que não presta E a sociedade tá mal acostumagem A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha soberba é turcha Que gosta da minha móans Que não vale nada Que gosta da cristão Bota, 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 bota que eu tô te encarrada Bota, 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 bota aqui, tá danado Bota, bota, vai Bota, bota, vai Vai Que eu já tô com ela Que eu, que eu, que eu me apaixonei E vê a mulher certa que gosta da putaria E que gosta do que não presta E a sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botar Eu só quero fazer minha boca, eu só quero não vale nada Eu só quero fazer, ela bota, 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 bota Bota aqui na produção, bota, 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 b E vem seu parceiro junto, CD Santa Cecília Vem com o Jepa Salmonim A hora que o teu olhar cruzou o meu Que foi amor à primeira vista Nem Freud explica como isso aconteceu Eu era o rei da vaquejar, era final de semana Eu derrubava o boi da faixa Caí do cavalo quando avistei aquele olho azul Que me derrubou, me deixou no chão De quatro pneus arriados, dojo de paixão Que me derrubou, me deixou no chão De quatro pneus arriados, dojo de paixão Que me derrubou, me deixou no chão De quatro pneus arriados, dojo de paixão Que me derrubou, me deixou no chão Eu era fera indomável Hoje como em tuas mãos A hora que o teu olhar cruzou o meu E foi amor à primeira vista Nem Freud explica como isso aconteceu Eu era o rei da vaquejar, era final de semana Eu derrubava o boi da faixa E caí do cavalo quando avistei aquele olho azul Que me derrubou, me deixou no chão De quatro pneus arriados, dojo de paixão Que me derrubou, me deixou no chão De quatro pneus arriados, dojo de paixão Que me derrubou, me deixou no chão De quatro pneus arriados, dojo de paixão Que me derrubou, me deixou no chão Eu era fera indomável Dojo de goma em tuas mãos Um abraço meu grande compositor Gil Santana, tamo junto Chama meu vaqueiro de inferência Jepa Samane Um estúdio zero grau E não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Vamos estúdio zero grau Gravando tudo Para Cleiton Olha lá de jogo que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Chama o meu vaqueiro Esse vaqueiro é diferente É espetacular Bota o burro na faixa A mulher não vai faltar Prepara a área VIP Pode divulgar E chama aí as vaquerias Pra comemorar A festa tá lotada A bebida liberada Tem vodka, tem uísse As novinhas tão loucaça E o vaqueiro bota quem Ele chama na pressão Prepara a área VIP Vou ligar meu paredão E o vaqueiro bota quente Ele chama na pressão Botando o burro na faixa É campeão E o vaqueiro bota quente Ele chama na pressão Prepara a área VIP Vou ligar meu paredão Esse vaqueiro é diferente Ele chama na pressão Botando o burro na faixa É campeão É o vaqueiro bota quente 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 Esse vaqueiro é diferente É espetacular Botando o burro na faixa A mulher não vai faltar Prepara a área VIP Pode divulgar E chama aí as vaqueirinhas Pra comemorar A festa tá lotada A bebida liberada Tem volta eu tenho isso As novinha tão no caça E o vaqueiro bota quente Ele chama na pressão Prepara a área VIP Vou ligar meu paredão O vaqueiro bota quente Ele chama na pressão Botando o burro na faixa É campeão E o vaqueiro bota quente Ele chama na pressão Prepara a área VIP Vou ligar meu paredão E o vaqueiro bota quente Ele chama na pressão Botando o burro na faixa É campeão Essa é a música autoral do meu parceiro Matheus da Cordeó São Jefa Sumulim Chama o meu baque Esse é mais um ano do meu parceiro Matheus da Cordeó É na pegada do Jefa Sonis E as novinhas já tão loucas Tudo querem de embrazar Meu paredão ligado, elas virando onde pá A mulher já me ligou e eu vou ter que inventar Fui visitar minha mãe, calma amor, eu chego E as novinhas já tão loucas Tudo querem de embrazar Meu paredão ligado, elas virando onde pá A mulher já me ligou e eu vou ter que inventar Fui visitar minha mãe, calma amor, eu chego já Eu vou, eu vou, eu vou aproveitar A mulherada me chamando pedindo pra eu voltar Eu vou, eu vou, eu vou aproveitar Liguei pra minha mulher, calma amor, eu chego já Eu vou, eu vou, eu vou aproveitar A mulherada me ligando pedindo pra eu voltar Eu vou, eu vou, eu vou aproveitar Liguei pra minha mulher, calma amor, eu chego já E as novinhas já tão loucas, tudo querendo embrazar Meu parelão ligado, ela girando o olho e pá A mulher já me ligou e eu vou ter que inventar Fui visitar a mamãe, calma amor, eu chego já E as novinhas já tão loucas, tudo querendo embrazar Meu parelão ligado, ela girando o olho e pá A mulher já me ligou e eu vou ter que inventar Fui visitar a mamãe, calma amor, eu chego já Eu vou, eu vou, eu vou aproveitar A mulherada me chamando, pedindo pra eu voltar Eu vou, eu vou, eu vou aproveitar Liguei pra minha mulher, calma amor, eu chego já Eu vou, eu vou, eu vou aproveitar A mulherada me chamando, pedindo pra eu voltar Eu vou, eu vou, eu vou aproveitar Liguei pra minha mulher, calma amor, eu chego já Eu vou, eu vou, eu vou aproveitar A mulherada me chamando pedindo pra eu voltar Eu vou, eu vou, eu vou aproveitar Liguei pra minha mulher, calma amor, eu chego já Eu vou, eu vou, eu vou aproveitar A mulherada me chamando pedindo pra eu voltar Eu vou, eu vou, eu vou aproveitar Liguei pra minha mulher, calma amor, eu chego já É sempre apaixonado o coração do vaqueiro E do nada você aparece me pedindo arrego Tava tudo bem aí e você do nada Cheguei minha vida pra tirar o meu sossego Você sabe que eu não resisto a esse seu jeito de olhar pra mim Você me iluda e depois some e eu fico assim Sofrendo mais do que um cão sem dor Meu Deus! Será que a história vai se repetir? Se eu me entregar e vai ser de mim A hora que essa bandida for embora Eu sei que eu tô pedindo pra sofrer de novo E é que essa desgramada faz gostoso Fico feito beija toda vez que ela volta Ela faz o que quer Eu sou seu brinquedinho Ela usa e abusa de mim Ela faz o que quer Eu sou em suas mãos Não tem pena do meu coração Ela faz o que quer Eu sou seu brinquedinho Ela usa e abusa de mim Ela faz o que quer Eu sou em suas mãos Não tem pena do meu coração Essa é a maçã do meu compositor Gil Santana Abraça o fim Vem com a geração É o vaqueiro do Paranho E do nada Você aparece me pedindo arrego Tava tudo bem aí E você do nada Chega em minha vida Pra tirar o meu sossego Você sabe Que eu não resisto Esse seu jeito de olhar pra mim Você me ilude e depois some E eu fico assim Sofrendo mais do que o cão sem dono Eu sei Será que a história vai se repetir Se eu me entregar o que vai ser de mim A hora que essa bandida for embora Eu sei E tô pedindo pra sofrer de novo E é que essa desgramada Paz e gostoso Fico feito peito Toda vez que ela volta Ela faz o que quer Eu sou seu brinquedinho Ela usa e abusa de mim Ela faz o que quer Eu sofro em tuas mãos Não tem pena do meu coração Ela faz o que quer Eu sou seu brinquedinho Ela usa e abusa de mim Ela faz o que quer Eu sofro em tuas mãos Não tem pena do meu coração Música Hoje eu me machuquei pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e uuuh Foi amor, eu sei que fui, mas você me magoou Manda abrir aquela porta, meu coração despidaçou Foi amor, eu sei que fui, pedi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde pra implorar Não se foi porque quis, e dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, e hoje dó Música Hoje eu me machuquei pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e uuuh Foi amor, eu sei que fui, mas você me magoou Quando abri aquela porta, meu coração despidaçou Foi amor, eu sei que fui, pedi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde pra implorar Foi amor, eu sei que fui, pedi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde pra implorar Foi amor, eu sei que fui, mas você me magoou Quando abri aquela porta, meu coração despidaçou Foi amor, eu sei que fui, pedi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde pra implorar Eu sei que fui, pedi muito pra mim, já era tarde pra mim, já era tarde pra mim Eu sei que isso vai passar, mas hoje dó Abraço meu guitarrista estará desandrado Eu curti o sonho, viu meu filho Chua meu bem, São Jefferson Essa é mais uma pra tocar no paredão Chega com o Jevazão Monês Mais uma vez, já tá trazendo o piseiro, vai inovar As meninas comentando, todo mundo vai dançar E o solinho é envolvente, a pegada é seguro, o paredão já vai tocar E as bovinhas vem com a bunda, vem, 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 vem Vem com a bunda, vem, 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 mexe essa bunda Vem, 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 vem Com a bunda, vem, 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 mexe essa bunda Meu paredão já tá ligado, a festa já começou E no toque do meu solinho, a cordeita estourou As meninas comentando, em cima do paredão já dançando Vem com a bunda, vem com a bunda do chão Vem, 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 mexe essa bunda Vem, 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 com a bunda Vem, 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 mexe essa bunda Mais uma vez nós tá trazendo piseiro pra inovar As meninas comentando, todo mundo vai dançar O solinho envolvente, a pegada é segura O paredão já vai tocar E as meninas vem com a bunda Vem, 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 com a bunda Vem, 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 mexe essa bunda Vem, 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 com a bunda Vem, 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 mexe com essa Meu paredão já tá ligado, a festa já começou No toque do meu solinho, a corneta estourou As meninas embrazando em cima do paredão Já dançando, vem com a bunda Vem, 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 vem com a bunda Vem, 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 mexe essa bunda Vem, 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 vem com a bunda Vem, 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 mexe essa bunda Chegou! Vem novinha, vem com a bunda, vem na pegada do gemo é sumo de... Vem novinha, vem com a bunda Vem novinha, vem, 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 vem Tô só pela de um jogador bem animado